A imaginação é só pra quem corre atrás Onde eu chego eu paro tudo, a mulherada entra em pane Meu cordão é um absurdo, meu perfume é da Armani De Christian ou de Ovo, de Tome ou de Lacoste De CB mil da Ronda ou de Rio da Veloz Ser querido na balada, bem-vindo no puteiro Até que eu cheguei longe, eu sou simples, sou guerreiro Não é imaginação, é realidade Vira o passado, dizer necessidade Não faz felicidade, mas afasta a tristeza Talvez minha humildade, seja minha maior riqueza Não é imaginação, é realidade Já vira o passado, dizer necessidade Não traz felicidade, mas afasta a tristeza Talvez minha humildade, seja minha maior riqueza Pica, 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 bine dupla, jet na carroceria Correria, trai fartura, fartura, traz alegria Festinha na cobertura, no AP, no Guarujá E um comboio, verbozão, convidei geral pra lá BMW, Audi Q7, um Infiniti, um Camaro Nós dá banho nas piranha, com champanhe do mais caro E no meu vocabulário, não existe economia Nós investe no poder e o sufro da putaria Não é imaginação, é realidade Vira o passado, dizer necessidade Não traz felicidade, mas afasta a tristeza Talvez minha humildade, seja minha maior riqueza Não é imaginação, é realidade Vira o passado, dizer necessidade Não traz felicidade, mas afasta a tristeza Talvez minha humildade, seja minha maior riqueza A imaginação, não é imaginação Não pra quem corre atrás, é realidade